Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui de receitinhas pra você faça e venda aqui no canal. A receitinha, gente, paletas gourmets, né, teve tendência, agora tá pra retornar essa tendência de novo. Então vamos, receitinhas básicas pra vocês fazerem e ganharem dinheirinho muito abençoado, tá bom? Ó, pro nosso bolo eu vou fazer uma receita bem simples. Um ovo, um ovo, aí açúcar, eu tô usando refinado, você vai usar mais ou menos, é, mais ou menos um quarto de xícara, né? Não é muito, tá? É pouco, por causa que é uma receitinha pequena. E a gente vai bater juntamente com o ovo, agora, e depois a gente vai acrescentar um copinho americano. Ó, no copo americano você vai colocar mais ou menos um dedo de óleo e completar até essa marquinha aqui, ó, com água, tá bom? Que vai ser a nossa misturinha aquecer por 20 segundos no micro-ondas. Depois que a gente bater aqui, a gente mistura tudo. Bom, bati o ovo e o açúcar, aí eu vou acrescentar esse de chocolate que eu vou fazer. Uma colher, duas colheres de cacau em pó, tá? Esse é 50% cacau. E uma xícara de farinha de trigo, é de 240ml a minha xícara, tá bom? Acrescento aqui. Tô ensinando assim, batendo a mão, pessoal. Porque tem muitas confeiteiras, muitas meninas que estão começando agora. Então, é, pra vocês não ter um custo de comprar batedeira, os meus estão ali, ó. É muito bom, ajuda muito. Mas também dá pra fazer tranquilamente na, no bowl, né, na bacia, bater com a mão, tá bom? Nossa água já está morna aqui, com o óleo. Agora é só misturar e eu volto com vocês. Ó, voltei aqui. Ó como a massa fica bonita, né? Quem falar que não foi batida no, na batedeira ou no liquidificador, né? Você pode usar, gente, aquele batedor de ovos mesmo, ou um fuê, ou uma colher mesmo. Mas na colher você vai ter que bater mais, pra ficar bem lisinha a massa. E aí eu vou utilizar o fermento em pó agora. Uma colher de sopa mais rasa, tá? Não é muito grande, muito grande, muito cheia. Porque é uma receitinha pequena essa daqui, ó. Agora a gente só misturar delicadamente e usar a forma. A forma que eu estou utilizando é essa aqui, tá? Pequenininha. Essa aqui. O diâmetro dela, gente, é de 18. Tá bom? Com furinho no meio. Essa é de pudim, né? Mas você pode usar a forminha que você tiver em casa aí, tá? E como é pra as paletas, eu não vou untar, tá? Porque a gente vai cortar e vai rechear depois as paletas. Prontinho. Agora é só assar, tá? Forno pré-aquecido, 180 graus. Mais ou menos no forno elétrico, gente, uns 20 minutinhos, tá assado, tá bom? E esse aqui, vocês me perguntaram bastante, gente. Esse forno elétrico é da Sugar, tá bom? E eu tô aprendendo a mexer nele. Uma inscrita aqui do canal me ajudou muito, né? Ela falou que tem um desse, branco, e ela falou que ama. Então eu tô aprendendo, porque antes o primeiro bolo não deu certo. Mas aí, agora já estamos, já fizemos as pazes, né? E aí eu coloco na parte, sempre aqui pra assar só a parte de baixo. Não ativa o grill, tá? 180 graus e deixa assar. Coloquei ali 20 minutinhos, eu tinha posto pré-aquecido, né? Pra aquecer um pouquinho antes. E de esperar assar e a gente volta com as outras coisas. Enquanto ele tá assando, a gente vai fazendo as paletas, as casquinhas, né? Então, pessoal, agora a gente vai fazer as casquinhas, né? Nossa paleta. A forma que eu utilizo é essa da BWB 9818, tá bom? Cascas 38 gramas. Chocolate que eu utilizo é o fracionado, tá bom? Não tem segredo, essas, né? Essa parte aqui. É o fracionado da Cical+, tá bom? É o blend, que é o ao leite com meio amargo misturado, ó. Derretir, micro-ondas, 30, 30 segundos. Ou você pode derreter também no banho-mareia. Voltei. Dá atenção pro bebê. Ó. Aí aqui, gente, tem uma marquinha, né? A gente vai colocar na marquinha o chocolate. Esses bons da BWB é muito bom. Assim. A paleta, pessoal, geralmente o pessoal vem de 5 a 10 reais, tá bom? Então, atualmente, no nosso cenário, eu venho das minhas a 6 reais. Sempre dá uma batidinha só pra tirar todas as bolinhas de ar. Mas se for detalhada, decorada, aí eu venho do mais caro. Chega até 10 reais. Ó. Colocou. Aperta pra descer o chocolate. Aperta pra descer. Certinho. Essas cavidadeszinhas aqui são pra você colocar chocolate. E ficar a travinha do palito depois, que eu vou mostrar pra vocês. Foi a melhor coisa que inventaram, gente. Isso daqui pra fazer palito. Ó, ótimo. Só levar pra geladeira. E esperar, né? Soltar branquinho. Nosso bolo assado. Os recheios já estão prontos. Depois a gente volta recheando. Então, pessoal, já tudo friozinho aqui. Vamos começar com as nossas paletas. Vou tirar a parte de dentro, né? O silicone. As rebarbinhas, gente. Coloca tudo na tapoar pra derreter depois de novo, tá? Ó. Ó. Tá bom que já sai tudo. O bolo assou, ó. Pra vocês verem como que ele fica fofinho, tá vendo? Vocês podem usar qualquer bolo. Pode ser bolo Tuma, bolo no mercado também que vocês compram. Porque nem essa receita, gente, ó. Rende muito, 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 muito. Porque a gente vai usar só uma fatiazinha pra cada paletinha. Tira aqui. Ó. Tira a rebarba. Rebarba. Aí agora, o que que eu venho fazer? Aqui nosso creme de ninho, tá? Esse já tem tudo receita aqui no canal, gente. Minha base de creme, um leite condensado, um creme de leite, 100ml de leite, uma colher de sopa de trigo, uma colher de sopa de amido de milho. O amido você dissolve no trigo, no leite, e o trigo você dissolve no leite condensado. Então, é um leite condensado, um creme de leite, 100ml de leite, uma colher de sopa de trigo dissolvido no leite condensado, uma colher de sopa de amido de milho dissolvido no leite. Mistura tudo e coloca o que você vai fazer Que nem o de ninho São seis colheres de sopa de leite em ninho Leite em pó de ninho Depois que esfriou Eu bato na batedeira Com a raquete E chantilly Por isso que fica esse creme bem cremoso De coco Seis colheres de coco ralado Em fiapos Que eu amo Aí fica esse daqui O de prestígio De cacau em pó De brigadeiro, coloca quatro colheres de sopa de cacau em pó 50% cacau Tá bom? Agora vamos Restear os nossos paletas Deixa eu ver Mais fácil pra vocês O que eu vou pôr primeiro? Eu gosto de colocar o bolo primeiro Então vem, coloca o bolo aqui E aí ó, essa partezinha A gente coloca o bolo Eu gosto do bolo primeiro porque Pra não ficar farelinho depois Ó, tá vendo? Você pode molhar sim Sua paleta Mas se você quer que dura mais Bom é não molhar Porque aí com a umidade Do próprio recheio Ele vai ficar Manteiga Humidozinho Aí aqui Se você molhar Vai durar três dias Se você não molhar Do jeito que tá aqui Com o recheio Na geladeira Dura cinco dias Tá bom? Ó Aí aqui eu vou tirar já As travinhas Você aperta assim Pra gente já usar depois Ó As travinhas Reserva Os palitinhos que eu tô usando É esse Mas tem quadrado também Coloquei aqui Vou vir colocar A Nutella Ó Esse eu vou fazer de Nutella Né? Então eu já coloquei Nutella Num saquinho Coloquei uma colher cheia De sopa Ó De Nutella No saquinho Aí você Dá pra fazer Rechear bastante Aqui O pessoal fala Que isso aqui Fica com gostinho Do Kinder Bueno Gente Mas eu vendo Com o Ninho Com Nutella Né? Tá vendo? Uma colher de sopa cheia Rende bastante Vou fazer uns Cinco desse Aí eu venho Com o meu creme De Ninho Lembrando sempre De você esparmar Só no meio Tá pessoal? Porque se você pegar Nas laterais Na hora que você Vem com chocolate Vai soltar recheio Por fora Aí aqui ó Esqueci de um detalhe Mela o chocolate No palito Assim ó E coloca Era pra ter colocado Antes desse recheio Não tem problema Coloca assim ó Pra ele grudar lá Depois você vem Com a travinha Passa o chocolate Na travinha Eu gosto de fazer rentinho Sabe? Tira esse pedacinho E passa nos lados Também Não sei se tá Pegando certinho Ó Passa nos lados Também E encaixa Faz isso com todos Tá bom? Passa aqui Que o palito Ele vai ter que grudar Também né? Senão Não adianta nada A travinha Assim Agora a travinha É como se eu tivesse colando Ó Esse segundo um pouquinho Despressionado Vou fazer o outro Esse tem uma meladinha Ó Tente pressionado Feito isso Agora a gente vai rechear os outros Aí não tem problema Ó Se pegar Você depois vem Com a colher Ou com a espatulazinha Tirando aqui as bordinhas Pra poder Não grudar o chocolate Esse encheio Fica maravilhoso Gente Ó Assim Ó Aí você vem tirando Assim a faquinha Pra não pegar Porque senão Fazer assim Porque senão Não vai fechar direito A nossa paleta Bem Coisadinho Ó Que delícia Aí agora a gente vem Com o chocolate Já derretido E finaliza Aqui né Fechando Eu sempre gosto De fechar pelas laterais Primeiro Aí você vem fechando Assim Batei em vocês Sem querem Ó Fechou a lateral Não tem problema Se escorrer aqui Porque aí pelo menos Você vai ficar mais seguro ainda Dá uma balançadinha Pra ficar retinho Prontinho Fazer isso com as outras Pôr na geladeira Volto com vocês finalizando Então pessoal Já secou Ó Ficou durinho Certinho Aí como que eu faço Pra finalizar Chocolate derretido Pra não ter que pôr Saquinho Tudo aquele desperto de chocolate Venho fazendo os risquinhos Assim ó Com a própria colher Você Como fala Otimiza tempo E dinheiro né Porque aí Não vai ter resbarbinhas Ó Feito isso Coloca aqui no plastiquinho De novo E aqui eu tenho Chocobol E coloco Aí já cola Né Ó Que gracinha Esse aqui é de ninho Fiz também de prestígio Aí você pode fazer o sabor Que você quiser Que sai Gente Vem Se for pra aniversário de criança Faz chocolate branco Tinge Né E fica a coisa mais bonita Gente Ó Depois você faz assim Pra descer e colar já Ó Os confeitos Você pode fazer também Com um M&M Com confete Sabe Colorido Também fica lindo Também fica lindo E chama a atenção das crianças Granulato colorido Também Fiz E coloca assim Ó Espalhadinho Agora é só embalar Ó Aí você faz assim Ó Se caso ficou algum Já gruda Pra finalizar gente Ó Já tá sequinho Aí você faz assim Que eu Que ficou soltando Coloco No saquinho Ó Assim que aguento esse tampo Até Palitinho Como eu tô vendendo Mais em conto Esse gente Então eu tô Reduzindo os custos Né Então eu tô utilizando Esse fechinho mesmo Tá Ele é bem baratinho E você também Otimiza tempo E dinheiro Mas se for pra você Vender um pouco mais caro Fazer uma festa Alguma coisa Aí você coloca o lacinho Ó Aí faz Eu faço assim Tá vendo E coloca a etiquetinha aqui Ó Ficou assim Fidelizado né Como etiqueta Tô usando ainda A anterior Então foi isso O vídeo pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Vendeu bastante aí Tá bom Que Deus abençoe Seu lar Sua família Nunca deixe faltar A paz O amor Alimento A fé A saúde A esperança A coragem A determinação Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau